Boa tarde, Denis, tudo bem? Tudo bem. Então tá bom, vamos lá. O Denis é da PerformaWeb e Denis, eu quero saber de você como a gente consegue performar e se diferenciar em uma campanha de Black Friday. Legal. É um prazer estar aqui na TV Digital X falando com vocês. Mas eu acho que o principal fator é a gente primeiro saber explorar a própria base. Muitas vezes as marcas quando pensam em Black Friday, elas só pensam em entrar naquela concorrência maluca de aquisição de novos clientes e elas olham um pouco para o que elas já tem lá dentro. Então o Black Friday, ele é muito antes do Black Friday. Então assim, você construir sua marca, você trabalhar uma base de clientes para quando você entrar no Black Friday, você já está fortalecido. Não adianta você não fazer grandes ações ao longo do ano, não trabalhar de uma forma bastante segmentada ao longo do ano e esperar que o Black Friday seja algo mágico para você. Então tem que fazer um trabalho bem importante, segmentação de base, um trabalho de olhar para dentro de casa, acertar seus processos internos para depois você pensar no dia do Black Friday, no pós-Black Friday. E aí é aquilo, é trabalhar principalmente onde as grandes marcas deixam espaço. Eu acho que se você não é uma grande marca, não tem um orçamento astronômico, não faz sentido você querer concorrer com esses gigantes. Então procurar ali quais são as brechas, onde tem os espaços, que o preço da mídia fica muito caro, a competição é muito grande. Então achar esses pequenos espaços. E isso pode ser com uma campanha segmentada de search, onde o cliente é proativo na comunicação, então ele te fala o que ele está buscando e aí sim você entrega o seu anúncio. Então saber capturar essas pesquisas, saber capturar o cliente no momento que ele está te falando o que ele quer. Então acho que minhas duas dicas aqui seriam explorar bem a sua base, segmentar bem a sua base, utilizar muito a sua própria base durante esse período. E se você for entrar na briga, procurar ali oportunidades onde a competição seja menor, onde o custo do clique vai custar menos. Legal. E me diga uma coisa, as pessoas elas olham muito pro pré-Black Friday, né? Elas estruturam, elas planejam, elas passaram a se organizar melhor pra tudo isso. Mas a gente tem o pós-Black Friday. Exatamente. Eu queria que você me explicasse um pouquinho sobre esse desafio, que as empresas talvez até esquecem disso, né? É, e assim, toda a preparação do Black Friday, ela requer muitos investimentos, muitas vezes, né? Então você faz bastante mídia, traz o usuário pro seu site. Por melhor que seja o Black Friday, assim, a sua taxa de conversão, ela vai sair de 1, 1,5, né? Que é a taxa de conversão média do mercado, vai pra 2, 3, 5. Ou seja, 95% das pessoas que acessaram o seu site no Black Friday, elas não vão comprar com você no dia do Black Friday. E isso significa que você trouxe bastante tráfego e você tem que criar uma estratégia pra falar com essas pessoas com quem você já fez contato no pós-Black Friday. Então, pós-Black Friday você tem já a Cyber Monday, né? Que é a venda de eletrônicos que talvez você possa explorar se for o seu segmento. Então, você tem a primeira parcela do 13º sendo paga pras pessoas, você tem a segunda parcela do 13º, depois você tem Natal e em janeiro você tem um saudão. Então, assim, essa base que você construiu no Black Friday, ela pode ser muito explorada num momento onde o consumidor tá com dinheiro no bolso, né? Ele acabou de receber ali o 13º. Então, como que eu exploro esses 95% que abandonaram o meu site na Black Friday e trabalham com esses caras? Aí é criar uma régua de relacionamento, garantir que quando você tá no Black Friday você clusterizou, você pegou a informação desse cara, criar uma régua de relacionamento pra continuar conversando com ele nesses outros momentos pós-Black Friday. Até porque, muitas vezes, no Black Friday você tá com a margem lá embaixo, você já fez um esforço grande de mídia pra trazer esse cara. Então, assim, essa é aquela venda que ela não vai te trazer grandes lucros, né? Então, ela é uma venda com o objetivo de captar esse cliente. Pra você explorar ele, a gente chama de Lifetime Value, né? Explorar ele dali pra frente, pra fazer com que essa primeira venda se pague e você obtenha lucro em todas as próximas, né? Então, acho que essa é a minha dica pro pós-Black Friday. Bacana, Denis. Pra fechar, Black Friday tá chegando, certo? Que dica que você daria pra quem tá querendo participar do Black Friday com estratégias? Então, eu acho que, assim, a primeira coisa pra quem tá ainda não se planejou é entender quem, de fato, assim, né? Quem é o seu target e entender como que é o comportamento desse cara, assim. Às vezes, o seu produto, ele requer um tempo de compra muito maior do que um dia. O Black Friday são 24 horas, né? Então, se eu venho de uma viagem, assim, viagem requer planejamento, requer, muitas vezes, visto, requer férias. Não adianta eu tentar, no dia do Black Friday, fazer uma venda se eu não tiver já começado a conversar com esse cara antes. Então, assim, eu tenho que entender qual que é o tempo, a janela de compra do meu consumidor, do meu cliente. E trabalhar com essa janela. Porque, senão, o que eu vou fazer vai ser só um primeiro contato e não uma venda efetiva. Então, entenda essa janela, entenda com que antecipação ele começa a se planejar. Quando ele tá se planejando, quais são os canais de informação, os veículos que ele usa pra se planejar. E começa a impactar esse cliente nesses primeiros canais e vai seguindo ele por todo o funil, pra que você acompanhe toda essa jornada. Bacana. Gente, temos muito desafio aí pela frente. Denis, super agradeço a sua participação com a gente. Espero que você esteja curtindo bastante o evento. E seguimos com TV Digital. Obrigado. 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 Obrigado.